Agora é a hora do quiz, o quiz sertanejo, vai lá Zezé, descobri os verdadeiros nomes de outros artistas sertanejos, eu por exemplo me chamo Mirosmar, não é xingamento não, é nome dele gente. Claro que ele vem com uma bula ao lado pra explicar o nome, né? E o Welson que parece, o mais nome de casa de som, de vendido, o Welson, aqui vendemos som, o Welson, a sua revendedora de som. Gente, me permitem por favor o óculos aqui, porque, né? Já sabe, né? Vai lá Zezé, pode ir. Primeira minha? Você consegue enxergar isso aqui? Não consigo? Pode por aqui. Primeiro nome aqui Luciano, Edson Wander. Edson? Edson Wander? Eu também não fazia a mínima ideia. É o nome composto ou é uma dupla? Não, o nome desse artista é Edson Wander, o nome verdadeiro dele. Gustavo Lima? Errou longe. Edson? Não, é uma chance só, não é não diretor? Não pode ir chutando, não? Não, chutando, chutando. Também errou, também, mas tudo bem. Não, esse nome, Edson Wander, é de um cara que eu gosto muito, meu amigo, Eduardo Costa. Você tá brincando? Tem nada a ver, né cara? Rapaz, mas ele não tem nem nome disso. Eu sou Mirosmar, mas eu assino José de Camargo. Você tem cara de José? É, cara de José. E ele tem cara de Eduardo Costa, ele não tem cara, como é que é o nome? Edson Wander. Não, não tem cara de Edson não. Quem tem cara muito de Edson? É o irmão do Hudson. É o Edson. Ele tem cara de Edson. É verdade. Agora o Eduardo tem cara de Eduardo. Agora, Zezé, esse você vai saber, Romeu e José Alves. Romeu Januário. Aí, tá vendo? Falei. O nome do primeiro. Aí, tá vendo? Romeu Januário. Aí. Não lembro, acho que é Romeu Januário de Lima. Essa dupla, só leio fichinha aqui pra ele. Vejo. Romeu é o milionário. Certo? Isso mesmo. Qual o outro nome que você falou? José Alves. José Alves. Claro que é o José Rico, gente. Tá bom. Milionário José Rico. Só tem fichinha aqui também pra você, viu? Pra mim, não. Não, na hora que eu falar aqui pra você, você vai ver. Só tem um que eu acho que você não vai acertar. Vai lá, manda aí agora pra mim. Ponto pra você. Nivaldo. Hã? Nivaldo. Ah, esse eu sei. Hã? Esse eu sei. Hã? Esse... Eu falei agora há pouco, mas agora eu lembrei que o nome dele, na verdade, é esse. Gustavo Lima. Exato. Nivaldo. Parabéns. Não tem cara de Nivaldo. Ele não tem cara de Nivaldo. Ele tem cara de Gustavo. É, tem cara de Gustavo. Não tem? E canta, hein? Canta, nossa senhora. Caramba. Abraço, Gustavo. Eu acho que se ele fosse chamar Nivaldo, ele não cantava tanto. Agora, José, isso aqui... Você tem que fazer um suspense, pelo amor de Deus, cara. É? Não, esse aqui tá tão fácil. Tem que fazer de conta que eu... Faz de conta, José. Faz de conta. É, pelo amor de Deus, porque senão... Achar a cabeça, pensar. Tá muito fácil. Tá, deixa eu... Ó, é o nome... Eu não vou nem falar o nome. Deixa eu concentrar aqui. É o nome de um cara do seu sangue, do nosso sangue. O nome dele é Nivaldo. Ah! Aí. Tá vendo? Fichinha. Nivaldo é o nome do meu irmão que cantava comigo. Isso mesmo. É, e o nome dele... O nome dele todo é Nival Eterno Costa. Tipo de sangue? Ele detesta esse Eterno Costa. Esse Eterno, aliás. E o tipo de sangue? Nival Eterno Costa. Meu irmão do coração, Leonardo. E o tipo de sangue? Ah, eu também. É demais, né? Mas tá aqui. Nival Eterno Costa, tipo de sangue. Não. Isso aí não. Ah, não vai. Não me interessa também. Próximo. Agora eu, né? Vai lá, Zezé. Essa aqui acho que você vai acertar, Luciano. É o nome de uma dupla. Vinícius e José. O Vinícius sabia. O José eu não sabia que era não. Mas eu ia matar por isso. Por causa do Vinícius. João Bosque e Vinícius. Errou. Errei? Caramba, mas... Eu acho que eu induzi você a ouvir. Eu ia acertar por causa do primeiro nome, Vinícius. Eu acabei de te dar a segunda chance, porque eu te induzi a errar. Então vai. É outra dupla, vai. Mas dá uma chance, vai. Joga aí, vai falar só o nome. É de Goiás também. Isso, Zezé. Só tem dupla de Goiás, cara. Grande hoje em Mato Grosso. Gente, em Goiás, até pra andar na rua... É, cara. É de dois. Lá você leva x e faz dupla. É verdade. Não é esse caso aqui, não. Vou dizer a cidade deles, então, pra você. Eles são da cidade chamada... Muriti Alegre. Em Goiás. Ih, caramba. Aí você me ferrou mais ainda, Zezé. Já sei. É. Nós cantamos... Israel e Rodolfo. Ih, mas não tem jeito. Não? Não desiste de você. Olha a coxinha, Zezé. Chega a chance. Esse é o nome do Bruno e do Marrone, Luciano. Mas, peraí. O Bruno chama Vinícius. É mesmo? Caramba, bicho. Mas eu não sabia que o Marrone... Chamava José. José. Nunca imaginei. Eu também não. Marrone não tem cara de José, não. Mas ninguém tem cara de ele. Você tem cara de José. É, você tem. Agora, essa aqui você não vai acertar, não. Essa... Essa eu duvido. Ah, vou dar uma questão. Não, não, não. Ó, Zezé. Não errei até agora, hein? Erickson e Enzo. Ah, o Enzo matou a pau. O Erickson eu não sabia, mas o Enzo eu sei, porque esse cara é um cara que eu gosto muito, tenho o maior carinho por ele. A mãe dele é a maior fã que nós temos no Brasil. A mãe deles, que são irmãos. E ele é um parceiraço meu. Ele já me deu cinco pés de pimenta pra me plantar na minha casa e nem o vingou. Ele tem um seca-pimenteira, ele. Mas, enfim, eu amo ele. O Enzo é o... Peraí, peraí, que deu um branco. Agora, deixa eu fazer um suspense. Você pediu o suspense, certo? Certo. É o Santiago. O Enzo é o Santiago. E o Erick é o Guilherme. O Erickson. Então é Guilherme e Santiago. Lá de Goiás também. Certo? Tá bom. É, eu não acertei nada, né? Tô ferrado. Eu acertei as três e você errou as três. Foi. Agora vamos pro break. Mas ele não tem nome de... Não tem cara de Erick também, não. Mas é.